Bota a BL de louco, né? Aham 5, 4, 3, 2, 1 Ai meu Deus, meu PC travou Cadê? Pobre o jogo, deixou Tá tudo bem, gente A gente travou Vira, Cinder Marqueu para destruição É, isso é pra destacar gente Vai estar com o peste do Boss Mata os Edds agora Quem estiver fixado, anda pra frente do Boss Perto do Boss Vira, Cinder Vira, Cinder Eu reduzo Marcha para a destruição! Beleza. Revolta-me! Aqui está o Zendal. Você tem um P. Climbo! Eu não vou voltar a cortar o Zendal. Já temos uma ferro700 pra me ajudar a matar o Zendal. Aqui está escrito que o Zendal tem um Zendal. Acho que預備 é isso aí, né? Um Zendal. A gente vai matar, vou matar esse aqui mais próximo da gente, eu dei um primeiro caos volt nele aqui, vou matar com caveira, tem caveira aqui. Como é que eu gosto de caveira? Ah uau, eu sou burro, mas é esse aqui que tá com menos vida, vai. Pode dar cry. Vai. Da res no... Cara tá bem lagado aqui, velho. Talvez eu precise reiniciar a net. Eu tô com dó de passar. Eu tô com dó de passar. Cadê tu um fantasma de onde? Eu tô com dó. Meu Deus doi. Travou de novo. Taca, 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 taca tudo pertinho. Tem que andar com o boss. Vamo estacar próximo dessa sopa que nasceu, tá? Na próxima vez, por favor. Tem que andar com o boss aqui. Tem que andar com o boss aqui. Tem que andar com o frontal. Espero que não pegue em mim agora. Marcha para destruição! Porta para counterparts! Bronta para mim! Cadê você tacando-me. É essa ai você vem te derrubou. Já vai l sido. Ele simplesmente não vai manjar nenhum sede. Eu vou pinhar um pouco agora. Por favor��니 qualquer lugar você odeia infecção. o que a parede não é de fora puxar aqui para o natural próximo vai ser em dez e menos ad forte todo mundo um arme vai focar o mais próximo que tá da da pocinha aqui galera Colocar suas escala debaixo do meu rádio! Colocar os corpos em minha válvula... o frontal já já percepção é que próximo próximo da poste aqui que já tá nascendo o próximo da polícia lá próximo da polícia o meu irmão e deve tomar o site qual é que vai o frontal em oito cuidado Ah, ignora o resto, tá bom, acho. Só um tal, só que dá um. Nice, nice.